Tá retornando pra minha igreja. Marcar. Quer marcar ainda em Vombel? Tem até um novato aqui jogando. Ai Jesus. Tem uma galera lá. Por que seu boneco é magro aí no vídeo? É o refeito da câmera, pô. Já vou botar aquele palhaço gordão, né? Já volto. Salvos definidos. Ao trabalho. Não caiu ninguém aqui, não? Não, parece que é bom me perguntar. Ô, Lolo, alguém caiu aqui? Tá foda. Ô, Loco, Dente. Tá assim, não? Ninguém caiu aqui, não. É, é. Tem que saco atrás dele, né? Que agressivo. Objetivo primário concluído. Todos os álbuns eliminados. Guardi, bota quem briga com ele, ele sobra pra mim. Caramba, ele é o guardi, guardi. O Greg, o Rodrigo só põe em você. Aí, David, eu põe em você. É, chupa saco do cara. Merda. O cara que vai ter uma mão aí, ó. Ao vivo, em live. Tô indo lá pra cobre, hein? O garibado tá amando ao vivo? Que é isso, velho? Se você for lá, ele tá lá. E aí, mano? Aí, garibado. Essa aí eu não tenho como te defender, não, velho. O cara dele fala assim, vamos, amor. Ele tá lá. Já vou, já vou. Só mais um pouquinho. Mora, Vandosquinha. Compre essa porra aí. A gente tem dinheiro agora. Pô, se eu não dá o dinheiro. Ó. O Rodrigo tá com só uns 17 mil sem placa. Não, mas ele é guloso. Dá o dinheiro tudo pra ele. Ó, aqui, ó. Tem uma caixa de blindagem ali. A blindagem é o caralho. O que vocês querem? Fala aí. Quero sair daqui, porque o garoto tá fechando. Ah, a gente tá no gás. Tudo roxo. A gente nunca tá no gás. Vocês querem o que? Fala logo aí, mano. Munição, caralho. Você é munição da 12. Vocês querem comprar outra caixa aí? Jogar ali pra frente? Nada, nossa. Vai cair no meio da 6, pô. O que foi, filha? Ai, a nossa, a gente tá caindo. Caldou as caixas. Nossa, mais um. Fica daqui perto, viu? Tem? Tem, lá no estádio. Ali, ali, ó. Não, tem ali mesmo, ó. Tem aqui do lado. Aqui do lado da caixa branca aqui. Bota a boca aí, trouxa. Ó o doidão aqui onde pediu a caixa. Toma. O doidinho tá aqui do lado. Caralho, tá caindo. Eita, tomei. Derrubei um e o outro me derrubou. Tá aí na frente, eu dei uma aí. Até o colô de 3D aí. O cara conseguiu correr, não sei como. Derrubei lá. Saquei duas confusões nele. Vem, Dudu, tá aqui, ó. Toma. Ele pulou ali, ó. Outro. Ele tá ali na frente, ó, Rodrigo. Cadê o David, velho? Cara, agora que eu fui ver, mano. Eu subi aqui, tô aqui maior tempão, velho. Achei que vocês tavam aqui comigo. A gente ainda matando os caras aqui falando. Não, eu pensei que vocês tavam falando dos mesmos caras que eu. Tá de olho aí. Pegar o remobilizado, tá indo aí. Multiplicador de XP ativo. O cara tá na água, os caras tá onde aí? Na água? Não, eu tava ali na frente, ali, ó. Pega aqui alguma coisa aqui, mano. Passei de coisa aqui, ó. Eu tô com um desse já. Eu quero auto-reanimação. Se tiver essa massa que eu comprei. Eu tô com auto-reanimação, pega aqui. Caralho. Pegou lá os bagulho? Peguei, peguei. A blindagem eu não deixei. Eu deixei lá. Só o negócio lá do... Rapaz, aqui, ó. Tá. Faltam 25. Eu já jogué essa instação de golpe errada ainda, mano. Cadê? Tá aqui, ó, Deidio. Eu tenho uma a mais aqui, ó. Não, a caixa de blindagem que vocês... Tá aí, tá aí. Ah, tá aqui, ó. Essa aqui eu tenho... Tá aqui no chão, Deidio. Eu tenho dois... Negóis de pits aqui, já. Ó, o cara tá ali, ó. Negóis de pits aqui, ó. Tá de blindagem, ó... Não, eu tô falando. Só aqui tem água, mano. Que o cara só fica aqui. Que bosta. Pô, se tivesse uma... Se eu tivesse mina... Vai pra lá? Se tivesse... Não, eu vou fechar ainda, ó... O Rodrigo. Ah, tá no meio da face também. Se eu vou dar o esquino embaixo, que era dos caras? É. Você me mataram? O cara se jogou na frente da arma do... Ele se jogou pro... É. Acho que ele já queria morrer, então. Você viu? Suicida, né? Pô, aqui tem um túnel, hein. Tem que ficar esperto aqui, ó. Mas dá pra ficar por aqui, ó. A liquidação tá ativa. Preços da estação de compra ajustados. Tá bom, querê? Tô de boa. Quer? Tá. Tá um suave também. Você pegou a caixa de... Compra, Rodrigo. Ele pegou e jogou lá em cima da ponte, lá. Ah, que legal. Essa besta quadrada. Ah, eu peguei na emoção e joguei logo. Já jogou errado. Ah, eu não tenho nada ainda. Joguei ainda, joguei errado. Caraca, é aquele que eu peguei, peguei, peguei. Tá aqui, tá aqui. Ah, eu vou fora. Peguei, peguei. Vou jogar, vou jogar. É. Era a última saída. Ah, eu te joguei e vai lá fora da safe. Quem que tá dando tiro aí? Vocês? É o Rodrigo que tá perdendo a água aí. Quer matar peixe? A liquidação acabou. Os preços voltaram ao normal. Gás, a caminho. Gás, a caminho. Cadê o... O Mama David, tá aí? Toma, Shaolin. Aí, aí, Garibaldi. O esquadrão entrou na zona segura. Aí, tá na live ainda, Garibaldi. Chavão quer falar com você. Mas Garibaldi não, é Mama David. Eu acho que vocês estão funcionando. Vocês funcionam, né? Eu acho que no fundo vocês querem estar no lugar dele. Ai, agora fodeu. Olha o beijo de defender na porta dele. Por isso que o Deijo corre devagar e o bichinho fica apoiado no saco dele lá. É, você escuta o Deijo, que ele vai falar assim, ó. Você escuta o Deijo, o Deijo arrastando no chão e é o outro lá. Por que tu acha que meu fone fica mais sendo mastigado? Se escuta o... Ele tá falando em seis ou tá vendo. Rodrigo, ele escuta dois passos e um cadáver arrastado. Aí, quando vai ver, é o Garibaldi grudado no saco do Deijo. E o Deijo arrastando pra sempre. Faz cachorro quando dano, tá ligado? Não, o cara tá... Você tá arrastando o cadáver no Nascimento toda hora, pô. Tá arrastando um corpo aí embaixo da perna. O cara mal... O cara mal até do Deijo. O Deijo tava lá embaixo lá. Cadê? Ah, tá arrastando o Garibaldi pra se... Caramba. Ó, o cara tá aí na velha. Tá arrastando o Garibaldi grudado no saco do Deijo. Ó, cadê o Deijo? Pera aí que tem tritone e vamos no dois corpos, velho. Vamos embora, cara. Cara, o Bade é fone, hein, Gabi. Esse cara tá aí, ó, na compra aí, ô, Rodrigo. É. A gente vai pular pra água aí, ó. Eu tô vendo o mapa aí, ó. Dá pra vocês ficar quietinho, por favor? Ô, louco, pra ver o mapa tem que ficar quieto? Pode? Tá tomando, continua mexerando. Eita. Aí, ó, fala pra ele fechar a orelha. Como é que tem a diferença? Ó, o maluco comprou um amigo dele. Aí ele pulando aí, ó. Pulou na água, meu filho. Porra, não. Já tomou-lhe um monte. Opa, opa, ali, ó. O que é que cê? Volta a cara, vagabouca. Vem que meus amigos aquáticos tá tudo aqui na água, vem. Caiu na compra aí, ó. Direto na compra. Em cima aqui da ponte. Em cima da ponte lá, em cima da ponte. Partiu, hein. Ali, ali, ó. Caixas de suprimentos reabastecidas. É melhor se equipar. Comigo, galera. Inimigo chegando na aula. Aqui, ó. Caixas se movendo. Levem seu esquadrão pra zona segura. Nem um ataquezinho agora, né? Pra deixar guardado. Aqui, 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 ó. Aqui, aqui, ó. Aqui, gente. Aqui, gente. Um montão, um montão. Volta aí. Pega. Pega. O Rodrigo tá do outro lado, ô Padovani. Rodrigo abandonou. Tem nada. O cara tá ali, ó. Tem dois. É três contra três. A gente tá perdendo o terreno. Agiliza. Vai pra zona segura. Vai pra lá, Padovani. Tem um aqui. Derrubei, 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 derrubei um, derrubei um. Joga fumaça aí, mano. Tô sem... Tô sem ar, galera. Tô sem fumaça, Tô sem. Tô sem ar. Tô sem ar. Tô sem ar. Tá passando aqui, ó. Ele tá na ponte ali, ó. Derrubei um ali. Tem outro aí Deu, finalizei Já era Acabou Tem mais um? Tem um eu acho Ah, ele trouxe o amigo dele, ele tá ali atrás Tá ali atrás Termina sua missão, acaba com ele O amigo dele tá indo aqui Tem que procurar o outro Ah, é só ele, é só ele O outro morreu no guide Olha lá Bota a cara, trouxa Me derrubou, me derrubou Aí tá ele aí, pulou Boa Não tem shield nenhuma Só que essa arma que sobe muito Ela dá muito dano, mas ela sobe muito Bota a cara, trouxa Bota a cara, trouxa Bota a cara, trouxa Caraca Errei todas não, velho Eu tirei dano dele, caraca Tirei as placas dele todas Ah, tirou Derrubou Me derrubou Dois em seguida Dois em seguida E aí O que é isso?